As Fases da Vida Humana As pessoas nascem como bebês. Chamada também de gravidez, a gestação é o período anterior ao nascimento. Nessa fase, o bebê se desenvolve dentro do corpo da mãe. O tempo de gestação de um bebê humano é de aproximadamente 9 meses. Depois da gestação, o bebê está pronto para nascer. Esse é um momento muito especial para os pais e para a criança. Os bebês precisam do cuidado e da atenção da família, pois ainda não são capazes de cuidar de si mesmo. Após o nascimento, os seres humanos crescem e mudam de aparência e de comportamento. A infância é a fase seguinte. Começa no nascimento e se estende até por volta dos 10 anos de vida. As crianças crescem rapidamente. Ao longo do tempo, elas aprendem a controlar e usar seus corpos e se expressar em diferentes atividades. Nessa fase, adquirimos conhecimentos com muita facilidade. É um período oportuno para ir à escola, aprender a tocar um instrumento musical e conhecer outros idiomas. Esse é um dos momentos mais agradáveis da vida. Aproveite bem a sua infância. A adolescência. Entre os 10 e os 19 anos, o ser humano vive a adolescência. Durante esse tempo, o corpo da menina e do menino passa por importantes transformações. Ela está se tornando mulher e ele homem. O modo de pensar e de se comportar dos adolescentes também muda. Eles desejam ser independentes e obter respostas para as muitas dúvidas que surgem nessa fase. Na adolescência, tomamos decisões muito importantes, as quais determinam nosso futuro. Por isso, nesse período, o cuidado e a orientação dos pais ou responsáveis são essenciais. Afinal, eles são muito mais experientes do que nós. A fase adulta. Nessa etapa, o corpo está totalmente desenvolvido. A altura não muda mais e as transformações ocorrem mais lentamente. Ao longo da vida adulta, assumimos várias responsabilidades e somos muito produtivos. Nessa época, geralmente trabalhamos, podemos nos casar e ter filhos. A velhice. Conhecida também como terceira idade. A velhice é o período em que as pessoas param de trabalhar e tem mais tempo para ficar com a família, viajar ou se dedicar a um projeto pessoal. No entanto, o corpo fica mais frágil, os cabelos ficam brancos e a pele enrugada. Para viver bem a velhice, precisamos cuidar da saúde desde a juventude. Os idosos são muito sábios, pois já viveram bastante. Eles têm muito a nos ensinar. Por esse motivo, devemos estar atentos aos conselhos que eles nos dão. Os idosos devem ser respeitados. Eles têm direitos especiais. Depois dos 60 anos de idade, as pessoas devem ser atendidas com mais rapidez, nos bancos, supermercados, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos. Além disso, os idosos têm lugares reservados em ônibus e estacionamentos. Devemos respeitar os idosos não porque as leis exigem, mas porque este é o modo correto de agir. Lembre-se, você está na infância, um período muito bonito da vida. Aproveite essa fase com sabedoria e faça boas escolhas. Façam as atividades e até a próxima. Beijo!